Olá, meus amigos do Arquidófilos, tudo bem? Meus amores, vou mostrar para vocês essa maravilhosa Fred Carquiara. Então, isso é um dos híbridos mais complexos envolvendo plantas que têm afinidade com o gênero cataceto. O gênero cataceto, todas as espécies dentro do gênero cataceto possuem os gatilhos de disparo da polínea. No entanto, mórmode, sicnox, dresslera e clovésia não possuem esses gatilhos de disparo. Então, a Fred Carquiara, quando você for olhar uma planta dessa de perto, você vai observar que apesar dela ter uma aparência de cataceto, ela não possui as anteninhas que disparam as políneas. Porque nesse tipo de cruzamento, vai vários gêneros e várias espécies misturadas para chegar nesse tipo de exemplar, que tem uma coloração maravilhosamente escura, podemos dizer negra, tá certo? Existem outras plantas que também são plantas que têm afinidade com orquídeas, que envolvem o gênero cataceto, como a mormoniera, se não me engano, também possuem flores bem escuras, maravilhosas. Mas, para muitas pessoas, as Fred Carquiaras também possuem outros exemplares, outras plantas que têm flores de colorações diferentes. Mas é claro que essa ficou famosa. Então, a galera que gosta de Fred Carquiara, quiser adquirir comigo mudas de pré-adultas, está aqui o que vai florescer aí na sua coleção. Beijo! Então, meus amores colecionadores de Adrolélia Prastens, vejam só que é um exemplar maravilhoso com color, tá? Também temos disponíveis alguns poucos exemplares. Planta de coleção, planta mais cara, é óbvio, mas é uma planta realmente que vale a pena. Olha só que coisa mais linda. A Adrolélia Prastens tem ela tipo, né? Todo mundo conhece, tem a variedade alba, semi-alba, cerule e assim vai. Essa é com color, formidável! Galera que ama Catleia Dolosa, olha só que coisa mais linda esse resultado. Cruzamento primário de Catleia Valquiriana com Catleia Lodgese. Planta fantástica, existem várias, né? Com forma diferente, coloração. Inclusive tem a semi-alba quene, que infelizmente é bem difícil de conseguir. Pessoal que é apaixonado por híbridos, gente, deita e chora no tom desse híbrido. Com certeza tem guariante no cruzamento dessa planta. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita na plaquinha. Não tem, mas com certeza tem guariante nesse cruzamento. Vejam que cacho mais fantástico, mais fabuloso. Uma coloração realmente digna. Uma planta aqui que eu creio que seja uma lélia mexicana, tá sem identificação também, ou um híbrido com tal, mas eu acredito mais que seja pura por causa do vegetal. Não sei, não tenho certeza, mas olha só que coisa mais maravilhosa. Falando em lélia, né? A apaixonante lélia anseps, né? Uma planta magnífica. Eu acho que eu vou comprar um exemplar, porque o Eirom me deu umas políneas de dois exemplares de lélia anseps bem bonitas, né? E de repente compensa fazer uma reprodução das mesmas. Galera que gosta de encíclia, encíclia rande com enciclioncidioides. Plantas bonitas, pré-adultas, eu acho que esse ano já floresce, tá? Muda 20 reais, vale muito a pena. Fica uma planta muito bonita. Várias já floresceram aqui no Sávio, né? São fabulosas. Quem quiser é só chamar. Maravilhoso arranjo dessa catelea valquiriana. Gente, realmente vale a pena cultivar a catelea valquiriana. Porque em certo ponto, à medida que ela vai se desenvolvendo, vai emitindo mais frentes, vejam só, tomando conta do cachepô e ficando belíssima como vocês podem ver aqui nesse pequeno vídeo. Beijos. Beijos. Tchau.